Música Ah, ei, não me perda, não me perda, ah, Labelle Ju, foi Labelle Ju, Labelle Ju, eu lembro da moça bonita da praia de boa via, era moça no meio da tarde de um domingo azul, Labelle Ju, era a bela de todas as caras, meus olhos as exclamatarem, na tarde de um domingo azul, Labelle Ju, Labelle Ju, Labelle Ju, Labelle Ju, André Ju, André Ju E pra ela que eu escrevi o meu primeiro curso, Labelle Ju, Labelle Ju, Labelle Ju, Labelle Ju, Labelle Ju, Labelle Ju, Tá um, letal Tá um, letal Ah,chargedelle Ju Um girassol nos meus cabelos Um batom vermelho, um girassol Morena, flor do desejo Sai do seu cheiro, ele é sol Um girassol nos meus cabelos Um batom vermelho, um girassol Morena, flor do desejo Sai do seu cheiro, ele é sol Um girassol nos meus cabelos 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 Um girassol nos meus cabelos